E a TV Seven chega aqui na terceira corrida Damas no Dama. Serão 300 corredoras participando e é claro, dando um show de beleza, graça e muito esporte. Vamos ver? Você acompanha tudo agora. Bom, eu tô aqui com a Juliana Reis, que é a única assessoria que toda a equipe é feminina, Juliana, é verdade? Exclusivamente feminina. E por quê? Ah, é o diferencial do grupo, né? Um grupo de mulheres que tem filhos, que a gente precisa de uns cuidados especiais, né? Mulher é todo especial, então acho que é uma equipe pra mulher. Como é pra você participar desse evento, dessa corrida super feminina, né? Não, pra gente é o melhor evento do ano, porque é uma corrida que a gente comemora dois anos do grupo. A gente começou junto com o Damas no Damas, então pra mim é um orgulho estar sempre nesse evento. É nossa comemoração. Te deu muita sorte nesses dois anos, né? Com certeza, com certeza. O público feminino vem crescendo cada vez mais, mais interessado em provas. Então tá super legal esse evento, tá? De parabéns. E eu tô aqui com a Miliane de Souza, que é coordenadora da Corpo, e ela vai falar pra gente como é participar desse evento pra mulherada, né? Pras nossas meninas, né? Que a gente costuma falar que é nossas meninas. É um prazer, assim, uma satisfação muito grande, porque não tem um evento como esse em São José do Rio Preto, né? Desse porte, o Marcelo e o Fernando aí, né? Trazendo esse evento. É o terceiro ano que a gente participa. E as nossas mulheres, assim, participam em peso aí na corrida deles. Próximo ano tem mais. Se Deus quiser, o quarto ano consecutivo. E traremos com certeza as nossas meninas aí pra correr. E o Felipe Ribeiro, que é treinador da Outdoor, tudo bem, Felipe? Tudo bem, e você? Tudo jóia, Felipe. Como você classifica um evento esportivo como esse, que a Alça está fazendo, trazendo aí saúde, trazendo uma corrida super bacana pras mulheres? Ó, primeiramente eu queria classificar com uma prova de ótimo nível. A organização foi boa, a largada foi praticamente no horário. Então, assim, principalmente essa ideia de fazer uma corrida só pras mulheres, Isso tem inovado muito, a corrida tem abrangido uma população muito grande, hoje em dia. E principalmente as mulheres, com a qualidade de vida e estética pra elas. Nós precisamos, né? Com certeza. Gente, eu tô aqui com a Daniela, ela é dentista, primeira vez que ela participa da corrida. Como foi, Daniela? Daniela, a lina pura, 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 pura. Muito legal, nunca mais paro de correr. É um esporte que você pode estar fazendo em qualquer lugar, viajando. Aqui mesmo, São José do Rio Preto, qualquer lugar que você estiver, vale a pena. Quem não começou, bora, vamos começar a correr com a gente. O que você achou do evento? Muito legal, bacana. Pessoal, todo mundo um ajuda o outro. Vambora, vambora, força, um evento maravilhoso. Meu, vocês estão de parabéns mesmo. Não parem que é muita adrenalina pra nós. E os kits? O que você achou dos kits? Massagem, creme agora, perfeito. É só brinde, excelente, kits maravilhosos. Bom, eu encontrei essa corredora, qual o seu nome? Maria Angélica. Maria Angélica, o que ela é sua? Minha netinha, a Letícia. E você acordou hoje, de manhã, veio pra cá pra correr. Vim aqui pra correr, pra participar do evento maravilhoso, o evento saúde, que todas as mulheres deveriam participar. E a minha netinha veio junto já pra começar a ver como que é o mundo esportivo, né? E eu tô adorando muito. Muito bom pra mim. O que você achou do evento, da organização dos kits, da sua medalha aqui? Perfeito, maravilhoso. Adorei. Uma competição, assim, super amigada. As meninas, todo mundo participando junto. Uma desejando boa corrida pra outra. Foi muito bacana mesmo. Podemos te esperar na próxima? Com certeza. Puxa, eu quero presente, se Deus quiser. Puxa, eu quero presente.